Foi publicado o edital para auditor fiscal do município de Macaé, no Rio de Janeiro, edital da FGV, as provas vão acontecer em outubro, vamos ver todas as informações se você quiser fazer esse concurso, bem interessante. No edital nós temos remunerações de R$ 7.200, só que eu fui direto no portal da transparência pegar remunerações reais dos servidores e coloquei aqui para nós vermos qual vai ser o seu salário real, tá certo? Eu sou Bruno Bizerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, já exerci outros cargos públicos, fui analista tributário, analista de comércio exterior e hoje ajudo outros concurseiros a conseguirem aprovação também. Então deixo o convite para você ficar inscrito aqui no canal, ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Vamos diretamente ao ponto, analisar todas as informações desse concurso. Olha só, como eu falei, são seis vagas para o cargo de auditor fiscal. Detalhe importante, eu acompanho concursos fiscais há bastante tempo e o que tem acontecido é que nós percebemos uma quantidade de vagas no edital, no final das contas, bem mais são nomeados, porque as listas rodam muito. Geralmente os concursos têm validade de quatro anos e nesse período, enquanto o órgão vai precisando de novos servidores, ele vai convocando. Sem falar que muitos são aprovados em mais de um concurso, acabam optando, ou então até assumem, mas depois passam para outro e vão rodando a lista, vai girando, acabam nomeando bem mais candidatos. A remuneração do edital, pessoal, 7.267, a organizadora é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Separei algumas provas da FGV, vou mostrar para você, para baixar e treinar, porque é fundamental você conhecer o estilo da banca. Uma banca braba, uma branca difícil, tá? No Drive, lá no nosso grupo de WhatsApp, até tem essas provas se você quiser pegar diretamente os arquivos PDF. Se quiser entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, tem aqui o link na descrição do vídeo, tá? As provas serão no dia 13 de outubro, ou seja, nós temos aí agosto, setembro, outubro, nós temos três meses, um pouco mais de três meses, para você se preparar para esse concurso aqui da publicação do edital. E o que é que você precisa de requisito para fazer esse concurso? Formação de nível superior, em qualquer área. Eu, por exemplo, sou dentista, poderia fazer esse concurso, sim, mas sem H, você precisa de habilitação B, tá certo? Esses são os requisitos. Como eu falei, aqui estão algumas remunerações, eu vou deixar maior aqui na tela, para nós conseguirmos ver. Olha só, eu peguei agorinha, no portal da transparência, aqui do mês de maio de 2024, peguei três servidores e vi que a média realmente é essa. Esse pessoal já está há mais tempo, então você não vai entrar ganhando isso aqui. Mas, à medida que você vai avançando na carreira, a sua remuneração vai aumentando. Então, eu peguei aqui um servidor com salário base de R$4.465, outro R$6.000, outro por volta de R$5.000. Perceba que tem outras parcelas, risco de vida, produtividade incorporada. Olha aqui a produtividade dos servidores, R$9.000, R$10.000, R$9.000. Então, perceba que aquela remuneração que tem no edital, na verdade, não é a real. Nos fiscos, costuma muito ter isso. Parcelas de produtividade, muitas vezes, bem mais altas do que a remuneração básica. É só você perceber aqui, salário base R$5.000, olha a produtividade R$9.900, salário base de R$4.000, olha a produtividade R$9.600. Esses servidores aqui ainda têm triênio, olha só aí, R$2.000, R$3.000, de forma que o salário bruto do pessoal, que, claro, já está lá, é mais antigo, R$18.000, R$19.000, R$30.000. Alguns servidores têm uns valores incorporados maiores, esses de R$30.000. Pelo que eu percebi, a média ali, de boa parte, por volta de R$18.000, R$19.000, com remunerações líquidas ali na casa, dos R$13.000, tá? Olha aqui esse outro R$17.000, esse outro R$13.000. Peguei vários exemplos. Nessa outra imagem aqui, eu peguei vários aí com remunerações brutas de R$22.000, R$25.000, R$27.000. Enfim, tem diversas, nessa coluna aqui, nós temos a remuneração bruta, aqui nós temos a remuneração líquida, só para vocês terem uma ideia aí do real salário do auditor de tributos, tá? Vou deixar a tela um pouquinho maior, para se você quiser depois analisar com mais calma, beleza? Então, essas são as remunerações reais dos servidores lá, que já estão há um tempo. Aqui nós temos as matérias, é um edital pequeno, é um edital enxuto, não tem muito conteúdo. É uma prova com 70 questões, estilo tradicional da FGV, múltipla escolha, ABCDE, você vai ter que marcar a alternativa correta. Vou deixar a tela um pouco maior, para nós vermos aqui, olha só, as matérias, vamos dar uma analisada aqui, ficar no cantinho. Nós temos o quê? Dentro de conhecimentos básicos, pessoal, 10 questões para cada matéria, todas peso 1. Nós temos português, raciocínio lógico, auditoria e legislação municipal, cada uma com 10 questões, de um total de 100, ou seja, cada uma equivale a 10% dos pontos da prova. E dentro de conhecimentos específicos, nós teremos 30 questões, peso 2, um total de 60 pontos. Aqui nós vamos ter aí a prova, 60 de conhecimentos específicos, o total completo, 100 pontos à prova. Ou seja, os conhecimentos específicos representam 60% dos pontos da prova. E quais matérias estão dentro dos conhecimentos específicos? E já já eu te mostro as provas da FGV para você treinar, para você ficar bom no estilo dessa banca examinadora. As específicas são seis disciplinas. Auditoria, financeira e governamental, AFU, administração financeira e orçamentária, gestão e fiscalização de contratos, uma parte aqui do direito administrativo, noções de tributário e legislação tributária municipal, a nossa L term. Então nós percebemos que é um edital enxuto. Se nós fôssemos fazer uma divisão aqui, claro que nós temos aqui 30 questões para dividir para três matérias. Se nós fôssemos dividir de forma proporcional, cinco questões para cada uma. Como tem peso 2, cada matéria dessa teria mais ou menos 10 pontos também. Só que a banca pode colocar, por exemplo, 10 questões de legislação tributária municipal, porque é uma matéria importante. Esse número nós não vamos saber. Então, com um edital pequeno, o ideal é que a gente fique forte aqui em todos os conteúdos, tá? Um convite no dia 22 de julho, agora, às 19 horas, nós vamos fazer o projeto Auditor Fiscal 35K. Nós vamos ver um panorama completo dos concursos da área fiscal e como é que você tem a melhor estratégia de estudos para se tornar auditor e conseguir remunerações de até 35 mil reais iniciais. Nós vamos ver tudo isso. É gratuito e online. Será aqui. Só é você se inscrever. O link está na descrição do vídeo e nos comentários. Inscreve-se lá no projeto Auditor Fiscal 35K. Fica o convite para você. Olha só, provas da FGV, FCC e Sebrasp, que são as três maiores bancas aqui da nossa área fiscal. Vou dar um destaque especial, claro, para a FGV, que é a organizadora do nosso concurso. Provas que eu recomendo você pegar e fazer as questões para treinar o estilo. Começando ali, peguei provas recentes somente. Na Cefaz Espírito Santo de 2021, ISS Paulinha, Cefaz Amazonas e Bahia em 2022. E aqui cinco concursos de 2023. Cefaz Minas Gerais, Receita Federal para Auditor e Analista, Cefaz Mato Grosso e ISS Rio de Janeiro. Pegue essas provas, baixa, resolve, porque é fundamental você conhecer o estilo da banca examinadora. Deixa eu voltar aqui e ficar um pouquinho maior, porque agora as informações aqui já não são tão importantes. Esses são os conteúdos mais importantes que nós temos aqui para você que vai fazer o concurso do ISS Macaé. Se gostou, deixa seu like, sua curtida, fique inscrito no canal, não se esquece de ativar as notificações. E fica o convite novamente para nós participarmos juntos do projeto Auditor Fiscal 35K no dia 22 de julho. Vai ser online e gratuito para nós. O link está aqui na descrição e nos comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Valeu, até mais.